Olá pessoal, isso aí, para você que não conhece, esse é o barulho da cigarra. Nessa época agora, as cigarras todos cantam. Tem da pequenininha e tem da cigarra grandona. Cada uma tem seu jeito de cantar. Liza a história do povo que ela canta até morrer, mas não é, ela canta, canta e chega uma época que ela, eu creio que ela virou uma barboleta, porque ela senta numa árvore, depois a costa dela racha e quando você vai ver só está só a casquinha dela. Então acho que só uma barboleta ali de dentro. Eles falam que ela canta até explodir, vai ser a conversa do povo. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.